Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos, hoje nós estamos diante de uma liturgia que nos daria muitos temas para falar. Muitas coisas nós poderíamos colocar diante dessa liturgia de hoje, mas rezando e colocando diante de Deus, uma coisa veio ao meu coração para que eu pudesse partilhar com vocês. O que é padre? A desproporção do amor. Deus ele é desproporcional em seu amor para conosco. Nunca, nunca nós conseguiremos chegar a esse amor tão grande que Deus tem por nós. Padre, por que você está dizendo isso? A leitura do livro do Êxodo de hoje, são aquilo que nós conhecemos como o decálogo, os dez mandamentos. Sim, onde o Senhor vai nos falando, não faça isso, não faça aquilo, não cometa adultério, não roube, não cobisse as coisas alheias. Tudo está aqui, neste capítulo vigésimo do livro do Êxodo. E onde se encontra a dimensão do amor, dentro desta passagem? Os próprios mandamentos. O mandamento de Deus. Os dez mandamentos, aquilo que nós chamamos de decálogo. É nada mais, nada menos do que Deus dizendo. É a forma que eu encontrei, para que você pudesse andar nos meus caminhos e experimentasse do meu amor. A lei do Senhor Deus, ela é perfeita, como diz o salmista. E esses mandamentos, não são obrigações, não são imposições de Deus. São simplesmente orientações que o Senhor diz. Caminha por aqui, a minha palavra, ela é doce como mel. Caminha por esta palavra, por esse caminho. Caminha pelos meus mandamentos, que tu serás santo. E tu experimentarás do meu amor. Hoje, é muito interessante você pegar essa leitura depois. E assim, nós poderíamos até colocar outros temas, como por exemplo, a dimensão da idolatria. Os nossos irmãos protestantes, que pegam exatamente esse trecho. E dizem e falam coisas das imagens dos santos. Para que nós não possamos colocar diante de nós, nos prostrar diante de imagens. Não, nós nos prostramos diante de Deus. Diante daquele que é na nossa vida. O eu sou na nossa vida. Os santos são essas setas, que apontam para o céu. E nos dizem, existe um Deus que me amou, que também te ama. E é capaz de te fazer um santo, uma santa. Hoje, o Evangelho, nos coloca diante, novamente. Diante da parábola do semeador. Este semeador, o divino semeador, é este Jesus, que sai semeando de forma abundante, em todas as terras. E aí, ele vai explicando, qual é a terra do nosso coração. Qual é a terra que o meu coração deseja ser, para acolher a palavra de Deus. E onde nós podemos encontrar, essa desproporção do amor. Onde nós podemos encontrar, este Deus que nos ama tanto. Ele diz, nos últimos versículos da perícope de hoje. A semente que caiu em boa terra, é aquela que ouve a palavra e compreende. Esse produz fruto. Um dá cem, outro sessenta e o outro trinta. Aqui está a desproporção do amor. Por que, padre? Porque na época de Jesus, semear uma semente, se esperava daquela semente, cerca de seis a dez frutos daquela semente. Jesus, quando ele fala para os seus discípulos, ele diz que aquela semente que cai na terra boa do nosso coração, deve produzir quanto? Não seis, não dez, mas cem, sessenta, trinta. Aí está a desproporção do amor. O Senhor deseja muito de nós. O Senhor deseja derramar muito em nosso coração. O Senhor deseja também que nós possamos dar muito, muitos frutos para Ele. Frutos de santidade. Frutos virtuosos. Frutos de uma vida de virtude. É isso que o Senhor deseja. Que hoje nós possamos sair desta Eucaristia. Sair dessa igreja dizendo, o Senhor me ama de forma desproporcional. O Senhor me ama de forma exagerada. E é assim que eu também preciso aprender a amar. Diz a leitura de hoje, que Deus é um Deus. Vocês prestaram atenção? Deus é um Deus ciumento. Ele nos ama desta forma. Tem ciúme de nós. E aqui também nós precisamos olhar para Deus e dizer, Senhor me ensina a amar como Tu amas. Por mais que o meu amor seja fraco, incapaz, pobre. Mas me ensina a amar nesta forma exagerada, desproporcional, como Ele ama. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.